Galera, seguinte, eu cheguei aqui no Elite, decidi vir de madrugada sozinha, pois eu vou tirar as câmeras aqui do Elite. Decidi por minha conta própria, eu acredito que ele ficar escutando, entendendo o que a gente vai fazer é muito perigoso, então eu resolvi tirar e principalmente eu vim sozinha que é pra não subir suspeitas. Então eu tenho um plano em comigo que eu vou explicar pra vocês, tá? Igual eu falei, eu tô falando só dentro do carro, porque se tiver qualquer câmera filmando aqui fora alguma coisa, não vai ter como escutar, fechou? E lá dentro eu tomo o maior cuidado pra que não seja escutável, porque assim, pelo que eu sei, tem duas câmeras, mas não dá pra saber se tem mais ou não, tá? E seguinte, pra não saber que sou eu que eu vou tirar a câmera, né, porque imagina, tá lá o chefe do container observando toda a gente e do nada a câmera para de funcionar, ele simplesmente vai puxar o que as últimas imagens. Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar a energia da casa toda, que aí não vai ter acesso à energia e é o momento que eu vou tirar. Eu tô com uma lanterna aqui. Não, não. Bora. Puts, desliga meu filho. É isso, vamos sair aqui. Vamos ver de volta. Vamos entrar lá. Galera, o que eu vou fazer? O que eu acredito? A imagem só tá pra baixo. Ela não vai conseguir ver, tipo, se eu passar por alguns cantos, né? E ali, por volta, tem uma câmera. Então eu acho que lá atrás pode ter alguma também. Mas como eu só sei dessas duas, eu vou vir aqui pela volta. Tá vendo? Tá vendo? Ó. É isso. Eu desliguei tudo. Eu desliguei, galera. Agora eu posso falar. Amém. Galera, eu desliguei a energia da casa toda. Então qualquer câmera que tiver aqui não vai estar mais funcionando, ó. Bora. Ó, pra quem eu tava falando aqui, olha onde tá a câmera que foi instalada. Só que agora eu vou ter... O bagulho é alto. Eu vou afastar esse trem aqui, tá? Ó, vamos que vamos. Aqui eu vou ter que ser rápida, pois é muito perigoso ficar nessa casa aqui sozinha, velho. E aí? Aqui eu tô com a câmera. Nossa, como eu não vou desligar isso? Ai Ai Ai, um Dois Ai, meu Deus do céu Tirei, galera Tirei a câmera Ai, meu Deus do céu Não caia Nossa, como eu tenho que sentar aqui, meu Deus Vou pular Ai, meu choque Galera Consegui tirar E olha aqui como que ela é Eu não sei como que essa câmera funciona Mas eu vou Ela roda aqui Ela tem som Mano, primeira pegada Vem Seguinte, ó Lembrando que a casa, ó Eu desliguei tudo aqui interno Só o esquisito é que é de fora, tá ligado? Mas eu acho que não tem nada a ver, viu? Eu sei que eu vou tirar essa aqui, ó Vamos ver Aqui, ó Mano, ó Vamos tirar essa segunda câmera Olha o que eu falei pra vocês Ele colocou aqui, ó A vista pra cá Mas igual você me falei Eu acho que ele não se importa com a imagem, tá ligado? É mais o som Porque pelo sol ele vai saber quem tá aqui na casa E o que tá fazendo Mano, é muito perigoso ficar aqui sozinha, sério Ó, soltar o meu carro aqui Ó Tá Vamos pegar uma outra cadeira Agora vai ter que ser aquelas cadeiras altas Mano, eu vou pôr essa cadeira aqui É isso Vamos subir aqui Nossa É isso Subiu Que susto que eu ia ver no espelho, véi Tá, ó A câmera aqui que eu falei pra vocês Vou te rosquear Olha aqui Mano Ó, a outra é normal, você tá vendo? É essa câmera que colocou Eu ainda não sei como que ela funciona Se ela é wi-fi ou não Mas ó, pelo que eu vi Ela tem som Então ele consegue escutar Vamos descer aqui Vou tirar todos os meus vestígios Daqui Vamos devolver Mano, é o seguinte Eu tô com as duas câmeras Que eram as principais Que ela era mais bruta Só que eu não sei se tem mais alguma câmera escondida aqui Nessa casa Mano, sério Eu tô cagando de medo, véi Essa casa aqui é bizarra Isso aqui Sério Vamos devolver aqui E seguinte O que que eu vou fazer? É Eu vou pôr as coisas no lugar Vou ligar a luz E vou sair Como aqui na sala eu não vi mais nenhuma O que pode ter é lá fora Mas o chefe do contêiner Não pode saber que eu que fiz isso Porque eu já tô rascada E imagina saber se eu fiz mais isso Então Vamos 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 tirar ali Vamos É isso Nós tô meio pesado, véi Essa casa aqui sempre parece que tem gente, véi Ó E eu deixei aqui no jeito E foi partindo Vamos entrar de volta Ai, eu esqueci a luz, meu filho Se ele perceber que eu não liguei a luz Vamos embora Porque ele não pode nem imaginar Que isso sou eu Bora, 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 bora Vai Ó Luz Carai, que susto O que tem no quarto boto, véi Toma, luz, véi Mano, é isso Vou fechar a chave Fechar meu quarto de novo Ué Por que que meu quarto tá assim? Ué Tá Depois eu vejo isso Vamos, vamos Minha câmera também tá ligada ali Pelo que eu sei Só tá a minha câmera No meu quarto E o que eu coloquei na casa Se ele tiver outra Aqui E ele tiver me escutando Eu tô rascada Mas eu tinha que tirar isso aqui do Elite Tava ficando Perigoso pra todo mundo Vamos embora agora Vou só desligar essas luzes aqui E vamos que vamos, véi Como que fica aí, senhor? Top Vambora É isso Ó Só já não ter Mais a câmera aqui, ó Ó o buraco que ficou Ui Você tá aí maluco, mano Eu vou nem ir embora Bora, 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 bora Eu vou apagar a luz nada Quero que você lasque Eu vou ficar aqui de madrugada Vou nada, galera Tchau 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 Tchau.